Olá pessoal, olha eu aqui mais uma vez com as super dicas do Luiz Câmera Ação. Nesta semana tá tudo muito eclético por aqui. Tem drama, romance, comédia, terror, documentário. É claro que eu tenho os meus preferidos e eu vou te falar quais são. Mas você pode escolher entre tantos lançamentos e indicações da Netflix. Eu sou Luiz Cabral Inácio e estas são as estrelas desta quinta-feira, dia 18 de janeiro. Tem o romance Me Chame Pelo Seu Nome, o drama Os Iniciados, outro drama Pela Janela, a comédia Correndo Atrás de um Pai, o terror sobrenatural A Última Chave, a comédia nacional Gabi Estrela, o documentário Saudade. Estes são os filmes que estreiam nos cinemas de BH e da Grande BH nesta semana. Tá no ar Luiz Câmera Ação! Vamos começar o programa de hoje com um filme sensível, muito delicado, que está muito bem na crítica e muito bem também nas premiações. E eu gostei bastante. Me Chame Pelo Seu Nome conta a história de Hélio, o único filho de uma família norte-americana com ascendência italiana e francesa. O garoto está passando mais um verão preguiçoso na casa de férias de seus pais e nesse cenário italiano apaixonante, Oliver, acadêmico que aparece para ajudar a pesquisa de seu pai, chega para despertar sentimentos ainda desconhecidos no jovem de 17 anos. Se eu fosse você, eu não deixava esse romance pra trás. A história desses dois é apaixonante, você vai gostar. Continuando com as estréias da semana, tem a comédia Correndo Atrás de um Pai. Quando irmãos gêmeos descobrem que sua mãe mentiu sobre o falecimento de seu pai, os dois decidem cair na estrada para encontrá-lo. Já no drama Pela Janela, Rosália é uma operária de 65 anos que dedicou a vida ao trabalho em uma fábrica de reatores da periferia de São Paulo. Ela é demitida e, deprimida, é consolada pelo irmão, que resolve levá-la a Buenos Aires em uma viagem de carro. Tem também mais uma estreia, o terror sobrenatural, a última chave. Olha só. Neste quarto filme da franquia Sobrenatural, a doutora Elise é chamada para resolver o caso de uma assombração no Novo México, localizada na casa em que ela passou a infância. A garotada que curte Gabi Estrela do Mundo Globo pode comemorar que o programa chegou ao cinema com as peripécias da pequena cantora. E ainda tem o poético documentário Saudade, que faz um retrato aprofundado sobre a saudade sentida pelos brasileiros e pelos habitantes de países que falam a língua portuguesa e que vivem longe de sua terra natal. E também o drama Os Iniciados, que tem recebido grandes elogios na imprensa internacional. Xolani, um solitário operário, ausenta-se de seu trabalho para ajudar nos ritos de circuncisão de iniciação à masculinidade. Em um remoto acampamento em uma montanha, jovens se recuperam enquanto aprendem os códigos masculinos de sua cultura. Nem com esse tantão de estresse você quer sair de casa, né? Tudo bem, Super Dicas Netflix está na área para te deixar tranquilão em casa. Hoje, como de praxe, são duas super indicações para você assistir aí no conforto de sua casa. A primeira é Os Meyerowitz, Família Não Se Escolhe, que é uma grata surpresa, pois eu não dava nada por ele. O filme com Adam Sandler, Ben Stiller e Dustin Hoffman tem drama e humor na medida certa. Harold Meyerowitz é o patriarca de uma família bem peculiar. Escultor aposentado, sem papas na língua e extremamente vaidoso, ele terá uma exposição para celebrar seu trabalho artístico. Só que, em meio aos preparativos, Harold adoece e faz com que todos os filhos tão diferentes entre si precisem se unir para ajudá-lo a se recuperar, o que resulta em várias situações que colocam a limpo traumas do passado. E você sabia que já estreou a quarta temporada de Black Mirror? Ela não é tão boa quanto as primeiras, mas vale a pena mesmo assim. Anote aí, pra mim, os melhores episódios são o primeiro, o quarto e o último. A quarta temporada segue o modelo das anteriores, com suas histórias fechadas e seus temas que abordam possíveis tecnologias com resultados sombrios. Mas dessa vez, repete a exaustão conceitos já explorados pela própria série. E acabou, pessoal! Você confere a programação completa com trailers, sinopses, horários e salas no portal otempo.com.br E tem também as notícias do cinema no blog luizcameração.com Nessa semana eu escrevi sobre o filme Me Chame Pelo Seu Nome em cartaz nos cinemas. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem você sabe que eu tô de volta com mais Super Dicas de Cinema. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho